Olha ali, olha ali Olha ali O que você disse? Tudo bem, tudo bem. Guai, guai. O melhor. O melhor. Olha a porta, olha. Olha a foto, olha. Olha a foto. Olha a foto, olha. Meu amigo aqui é Blue Blue Jay Blue Jay What? Blue Jay Blue Jay Está de blanca Está de blanca 100,000 Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou achando Estou aqui Estou achando Estou aqui Não é loucura Mas não é feliz O que é mesmo? Yeah, baby! Yeah, baby! Calos loucos! Yeah, yeah, yeah! Calos loucos! Todo louco, todo louco!